Chora, não vou ligar, chegou a hora, vai devagar, vai chorar, vai chorar, chora, não vou ligar, chegou a hora, vai devagar, chora, chora. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vai devagar, vai devagar, vai devagar, vou vier porém. O meu verdadeiro, você pagou com a carição A quem sempre me deu, você pagou com a carição A quem sempre me deu, agora chora, chora